5 perguntas sobre sexo pra Tati Ferreira Fala galera, meu nome é Ed Meu nome é Léo E eu sou a Tati Tati Ferreira do canal A Cidência Feminina E hoje a gente separou aqui 5 perguntas sobre sexo Que a Tati vai responder pra gente Eu tô com muito medo, você não tá ligado? Eu tô com muito medo E eu não quis saber as perguntas porque eu pensei Pô, não, deixa vir porque na hora é muito mais chocante Então a gente vai conversar com uma light, tá? Mulher gosta tanto de sexo com um homem? Sim, eu acho que gosta sim O que acontece é que algumas mulheres ainda não descobriram gostar de sexo Tipo assim, tem algumas mulheres que ainda não Às vezes elas não tiveram a liberdade de se tocar e descobrir o que é legal pra elas E às vezes elas tiveram essa liberdade mas nunca encontraram um cara que consegue Ela ter a mesma satisfação com alguém que ela tem sozinha E aí fica aquela coisa de tipo Ah, pra que eu vou transar se eu consigo fazer as coisas sozinha melhor? Isso eu acho que gosto Mas você acha que mulher tem uma barreira de falar? Que homem fala Ah, eu gosto de PT Mulher já não sei se fala tanto com medo de ser taxada de vagabunda, de puta Você acha que tem isso ainda? Eu acho que tem um pouco isso Mas eu acho que tem uma coisa do homem querer contar mais vantagem do que a mulher Tanto é que a gente conhece mais homens que traem do que a mulher que traem Por quê? Porque o cara conta a vantagem disso Ah, tô comendo a mira e tal E mulher não, né? Mulher geralmente quer esconder porque tem medo de ser taxada de vulgar Então o homem é mais burro, na verdade Nesse caso Exatamente! É isso mesmo O homem é mais burro nesse sentido Porque se ele ficasse calado ele tava fazendo mais talvez E a mulher é a mineirinha É, como que é também Com a pelela e tal Primeira lição de dia, homem é burro Mas eu acho que mulher fala de sexo tanto quanto homem A diferença é que a gente não fala no meio de uma galera qualquer Porque o cara se ele chega e tem só um cara que é amigo dele e começa o assunto sexo Ele é racomo mesmo, passa a rola na geral Mulher não, ela tem que estar em um ambiente mais íntimo Com amigas mais próximas pra poder falar melhor sobre isso assim Com mais liberdade, né? Mas acho que fala o mesmo tanto E a gente conversa mais Eu queria falar sobre ejaculação feminina O quanto disso é mito, o quanto disso é verdade Eu não faço a menor ideia, pra ser sincera Eu não tenho esse tipo de coisa Eu nunca consegui fazer nada disso E uma das coisas que eu mais recebo como inbox e e-mail é Como que eu faço pra conseguir ejacular as mulheres? Ou cara, como que eu faço pra fazer minha namorada ejacular? Cara, não sei, eu acho que isso é um dom A pessoa nasce com o dom desde de ejacular Não é uma coisa que você aprende, não é? Não significa que ela tá tendo mais ou menos prazer Eu acho que o organismo dela faz aquilo Você já recebe um depoimento de gente falando? Tipo, a mulher é cama Não, não Eu recebo muita gente querendo fazer isso E eu acho que deve ter umas meninas por aí que mijam na hora Eles falam que é ejaculação porque não é possível Porque a gente recebe A gente recebe E tudo que eu recebi eu leio assim de comentário Tipo, ah não, porque eu ejaculei e tal Sai com a menina Ela ejaculou na minha cara, eu saí todo molhado Eu fico tipo, não cara, ela mijou É que você não tá conseguindo Tem que diferenciar Chuva dourada Chuva dourada e ejaculação com a menina Mulheres que não são tão minhas amigas Que elas também tem essa coisa E diz que o organismo tem isso meio que pra limpar também Não sei, pressiona, sei lá Tem uma coisa científica explicando Tá perto da bexiga ali Mas aí pode ser que em algum momento a menina não aguenta E vira pro cara e fala Ai não, não, a gente tá em ejaculação feminina Você que é Quanto mais longo o sexo, melhor ou pior pra mulher? Mais longo? É Pelo amor de Deus, não fiquem bombando 24 horas Que brincadeira só Por que não? Estamos em obra Os caras acham que, principalmente primeira vez que o cara vai atrasar com a menina Ele acha que ele tem que ficar trocando ela de posição a cada 5 segundos E metendo rola a 3 horas seguidas Véi, isso só machuca, não dá prazer Só sei caprichar nas preliminares E fazer o negócio mais... Não mais, porque senão o cara vai achar que tem ejaculação precoce e vai brigar Não é também Se o cara fica bombando Tem muito cara que acha que ficar bombando demais Vai fazer a mulher gozar Não é assim que funciona, galera São outros artifícios que você tem que aprender com cada menina Eu posso falar uma coisa? Pode Quando eu tava no colégio e a galera tava descobrindo o sexo A gente tinha uma competição de homens E a gente ia falar quem aguentava ficar mais tempo bombando na menina É... Aí depois de muito tempo A gente descobriu que isso não é legal Nossa, vocês descobriram Que bom Porque tem muito cara por aí com 40 e tantos anos, 50 anos que ainda acha que isso é massa E aí fica tomando Viagra pra ficar de pau dura e não gozar e ficar horas bombando a menina Ah, que nem a tática de bater uma antes de sair com a mina, né? Isso Descarregar a arma e voa Aí o cara chega no, no, no... E fica duas horas, uma hora Ah, mas eu acho que assim Isso funciona em alguns casos Quando você tá com muita ansiedade e tal Tipo, meu Aquela mina que você sempre quis pegar e tal É que você fica com medo de... De, tipo... Queimar a largada É que tem mina que só tocar uma antes de sair com ela Eu nem saio Ah, ele queria tanto assim Jogando FIFA aqui O que eu fiz aqui foi mais de hora, então já era, falou Tati, tudo bem se a mulher chegar ao orgasmo primeiro que o homem Ou tipo, ou sem penetração, por exemplo Tipo, a gente cola pra mim lá e ela gozou E tipo, pode continuar, tudo bem Eu acho que assim... Eu acho que assim... O problema é que quando a mina goza e o cara continua pressionando Ali Sabe, disc jockey Não pressiona, cara Porque é a mesma coisa de você gozar e a mina ficar lá espremendo... Ai meu Deus, não Não faz isso, não é legal, entendeu? Mas a grande vantagem da mulher é que a gente tem a oportunidade, vamos dizer assim De gozar mais vezes, né? Então tipo, a mina pode gozar nas preliminares com o cara estimulando clitóris E depois gozar com penetração Ao invés do homem que tipo, tem que levar um tempo depois pra ele conseguir... Ficar ereto de novo e transar e tal Então eu acho que tudo bem Mas depende muito também Tipo... As vezes a menina tá cansada e gozou e aí já era, né? Falou... Vira, dorme... É... Cara, eu sou muito suspeita pra falar porque eu sou muito homem nesse sentido Assim, eu não gosto de ficar conversando depois que transa e tal, então... E existe outro mito que é uma parada de... Ah, e a gente tem que gozar junto É isso, não acontece, cara É muito difícil isso acontecer Você conseguir fazer uma mulher gozar junto com você Próximo, ok Mas gostar junto eu acho difícil demais Me falem vocês Vocês... Vocês acham que vocês gostam junto? Olha... Eu acho que assim... Não... Não... Porque normalmente... Um do outro assim, né? Uma loucura Não, mas eu acho que assim... Eu acho que tem muito a ver com o tempo e a intimidade que você tem no relacionamento Não necessariamente você vai gostar no mesmo time É Ou você pode tipo assim... Eu seguro até onde eu tô sentindo que a pessoa vai e a pessoa segura até... É que você vê que a outra pessoa tá gostando muito Você acha que eu queria acabar aqui... É... Você dá uma segurada aqui... Aí ele assim... Hoje sim, hoje sim, hoje não... É... Mas eu acho que você tem que ter aquela... Eu acho que é sempre o critério do tipo assim... Ah, acabei aqui, acabei de me divertir Aí você falou assim... Será que ela se divertiu também? Ah... Eu acho que isso é essencial Você quer um carinho? Você quer um agrado? Você quer... Nem sempre você vai passar o rodinho aqui no vídeo e tal... Não sei isso... Então... O que o cara tem que ter em mente na hora de fazer o sexo com a mulher Pra ter uma reação tanto prazerosa pra ele como pra ela? O que eu vou falar vale tanto pro homem quanto pra mulher Porque tem muita mulher também que chega lá e faz assim... Ah... Sexo com a morta A rã morta é o sexo com a árvore, o tronco É... E a mesma coisa o cara O cara chega lá e faz o que ele tem que fazer E aí foda-se a mina Eu acho que o essencial pra você conseguir dar prazer Pra você ter prazer É você dar prazer pra outra pessoa Eu acho que o sexo é muito baseado nisso Você tem que ir querendo agradar o outro e não agradar a si Bate uma manheta, velho Faz o seu esquema aí sozinho Agora quando você tá com outra pessoa Pensa mais nela que você Porque a maioria das pessoas sentem muito prazer em ver a outra sentindo prazer Tem muito cara que pira só de ver a mina gozar Às vezes o cara nem precisa gozar Só de ver a cara que a mina faz o cara fica... E muita mina Tipo em muitas situações as meninas vão ficar felizes de só ver que o cara ficou morto de cansado Porque com o cara não funciona... Existe um mito que a mulher gozar é o limite Tipo nossa se ela gozou que foda que eu sou que massa E mulher em relação a cara, a homem não é assim né Porque o cara gozar é muito normal Então existe aquela coisa de querer que o cara cansa Que o cara fica no seu pé Que o cara... sei lá Acabar com o cara Uma coisa mais de poder Sussurra de você também É tipo... exatamente Eu acho que quando você foca em agradar o outro mais do que agradar a si mesmo Você já fez tudo certo, tá ligado? Porque aí você vai se esforçar horrores nas preliminares Você vai se esforçar horrores em agradar a menina Em prestar atenção no que... Eu acho que a chave tá em se prestar atenção no como a outra pessoa tá reagindo Se ela tá tipo com cara de quem tá olhando pro teto e pensando Ai queria tanto pintar esse quarto de azul Você tá fazendo errado né É a mesma coisa o cara eu acho É tudo comunicação também né cara Porque as vezes tá ruim pra você e você não fala porque Você fala pra tirar a boca daí Para vai ficar chateada então deixa né Eu vou ficar aqui Não arranha os dentes que vem da boca Não morre de caralho Fica de boa É Finge que nada que você viu Só fazendo aquelas caras Mas tá gostoso amor E as vezes a mina acha que essa cara é porque ele tá gostando mesmo Nossa eu tô tão foda que ele tá fazendo até careta Não e a mulher também né O cara tá lá a mina Ah é vai isso Mais devagar aí É Não sei A intimidade é o que vai Que nem você falou A intimidade é o que vai fazer o negócio funcionar Porque se você tem intimidade liberada pra falar pra pessoa que Olha esse jeito não tá fluindo muito bem Vamos tentar de uma outra maneira Fica legal pra todo mundo Por isso que eu gosto de namorar Não gosto de sair pegando os caras Porque eu acho que intimidade vale muito mais do que você ter uma quantidade de gente que você deu na vida É pessoal Se você dá pra muita gente se satisfaz É Mas assim também Eu posso te falar uma coisa Deve me cansar desse processo de você prospectar Conseguir Aí tem uma harmonia com a pessoa Aí não deu certo Tente ou já Ah não você tá falando de relacionamento também né Acho que em sexo você Quando você tá muito solteiro Você começa a achar Você começa a achar Você tem que se conhecer É que o Eric tá solteiro há um bom tempo Se você não se conhece Ah ele tá defendendo os solteiros Não não Mas acho que assim Você tem que se conhecer Se você não se conhece Antes de transar com outra pessoa Já começou errado Tá ligado Então às vezes você tá transando com uma pessoa nova Você sabe tipo Eu falo muito Tá ligado Às vezes a menina tá na Um calboim invertido ali Deu uma bundada no saco Ah tá Parece que você tá Você é um buff Tá ligado Você tá me machucando Para Vira pra cá Isso Agora aqui Faz isso Você vai dando uns toques Você consegue Porque a gente é muito envergonhado da gente É Você me dá aula disso cara Porque eu não sou assim não Eu não conseguiria dar uns toques Ah cara Eu sou da teoria Você tirou a roupa Você tá lá Eu não gosto de tirar a camisa Nem da minha casa Tá ligado Você tira a roupa na frente de alguém Você tá íntimo Aí você tá íntimo Você pode falar o que você quiser Você pode falar Vem pra cá Não tá ruim Tá bom Chega mais Deveria ser assim Mas nem todo mundo é Nem todo mundo aceita uma crítica também Nem todo mundo não Praticamente ninguém aceita uma crítica Principalmente nessa hora E principalmente o homem Porque o homem quer ser um poder longo Ele quer poder amanhã falar pro amigo dele Que ele arrasou na cama Que ele virou a mina do avesso Exatamente E as vezes a mina nem gosta de ser virada do avesso E aí o cara tá Nossa eu virei ela do avesso E a mina pros amigos Nossa ele era muito Muito zoado cara Foda Pra que eu fui lá A mina tá chateada No outro dia a gente tá vindo na rua Ela baixa a cabeça e atravessa Aí ele tá com os amigos lá no bar Cai o telefone Eu vou ligar pra ela Pra vocês verem o tanto que eu sou foda Aí liga pro menino A menina no bar com as amigas E olha e fala Puta que pariu cara Você topou que foi ruim pra caralho ontem Não quero ouvir falar de você nunca mais E foi isso Se você gostou desse vídeo Você faz o Guilherme na Água Você curte Compartilha E se inscreve no nosso canal E se inscreve no canal da Tati também Que tem bilhões de inscritos a mais que nós também Mas talvez pagar uma placa também Mas com certeza Uma mina legal pra você ouvir Entender um pouco sobre o universo feminino É, eu falo muita merda Mas eu falo muita coisa que dá pra levar em conta também E deixa aí pra gente também Qual outra pergunta sobre sexo Que a gente não fez e que você gostaria de saber Que na parte Não é eose Isso aí Sonate